Já procurei defeitos, mas não encontrei de tão bela Me deixa assim, nem sei dizer o que eu sinto E quando encontro ela, me faltam palavras Adoro esse seu jeito de me olhar sorrindo E quando você vem falar, brincando que me quer Eu fico tão sem graça e ela anota mais de espaço Eu tô amando essa mulher Pensando bem, encontrei um defeito Ela nasceu pra mim, a mãe ainda não é minha Quem sabe ela resolve agir direito Eu tenho tanto amor pra dar, ela tá tão sozinha Pensando bem, encontrei um defeito Ela nasceu pra mim, a mãe ainda não é minha Quem sabe ela resolve agir direito Eu tenho tanto amor pra dar, ela tá tão sozinha Adoro esse seu jeito de me olhar sorrindo E quando você vem falar, brincando que me quer Eu fico tão sem graça e ela anota mais de espaço Eu tô amando essa mulher Pensando bem, encontrei um defeito Ela nasceu pra mim, a mãe ainda não é minha Quem sabe ela resolve agir direito Eu tenho tanto amor pra dar, ela tá tão sozinha Pensando bem, encontrei um defeito Ela nasceu pra mim, a mãe ainda não é minha Ela nasceu pra mim, a mãe ainda não é minha Quem sabe ela resolve agir direito Eu tenho tanto amor pra dar, ela tá tão sozinha Pensando bem, encontrei um defeito Pensando bem, encontrei um defeito Ela nasceu pra mim, a mãe ainda não é minha Quem sabe ela resolve agir direito Eu tenho tanto amor pra dar, ela tá tão sozinha Eu tenho tanto amor pra mim, a mãe ainda não é minha Eu tenho tanto amor pra mim, a mãe ainda não é minha